Boa noite, me chamo Laura Assi, sou de Goiânia, Goiás. Venho deixar um pouquinho aqui da experiência e do aprendizado que eu estou tendo com a professora Erlane. Essas lives, o curso está me ensinando muito. Estou colocando em prática aquilo que eu estou aprendendo no meu dia a dia de estudo. Estou aprendendo com a doutora Erlane e colocando em prática com o meu idoso. E a melhora que ele teve foi de 70% do equilíbrio, do alimentar, do sorrir, de estar feliz. Eu já tenho que agradecer. Gratidão a você, Erlane, uma fisioterapeuta de grande peso. Fique com Deus, sou grata. Grata por você estar me ensinando, não só a mim, mas tantos outros profissionais.